Calcinha Preta Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor, amor A distância entre nós dois está muito ruim Por favor, diga pra mim Eu não vou te deixar Eu quero é mais chamar Ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Te fazer feliz Ser pra sempre o seu namorado Volta Fica pra sempre do meu lado Ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu Hoje reconheceu Que o erro foi só meu Volta Fica pra sempre do meu lado Ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu Hoje reconheceu Que o erro foi só meu Calcinha Preta Volum 10 Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor 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 A distância entre nós dois está muito ruim Por favor Liga pra mim Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar Eu quero é mais chamar Ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Te fazer feliz Ser pra sempre o seu namorado Volta Fica pra sempre do meu lado Ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu Que te perdeu Hoje reconheceu Que o erro foi só meu Volta Volta Fica pra sempre do meu lado Ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu Hoje reconheceu Que o erro foi só meu 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 Anjo azul Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Chega de me entregar a quem Não merece nem mais o meu sorriso Eu amei Mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí Vou gritar Que estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Não sou de ninguém Vou ficar também Pois com o começo Não quero Com nenhum outro amor E só Beijar Sem me apegar A ninguém Eu amei Mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí Vou ficar também Pois com o começo Não quero Com nenhum outro amor E só Beijar Sem me apegar A ninguém Não sou de ninguém Sem me apegar A ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois com o começo Não quero Com nenhum outro amor Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Não sou de ninguém Não sou de ninguém Vou ficar também Pois com o começo Não quero Com nenhum outro amor E só Beijar Sem me apegar A ninguém Sem me apegar A ninguém A ninguém A ninguém Garotinho é a maior Cara, cara, agora Você tem que me enganar Eu sei que já Quer ir embora Que não quer mais conversar Chega de sofrer calado Pensei de ser enganado Preciso desabafar e é melhor me escutar Sempre me senti sozinho, sem amor e sem carinho Nunca me deu atenção, não responda a razão Já sei, quis me poupar, não quis falar Que tem outro alguém no meu lugar Por qual motivo, eu não sei Mas quero saber Cara, cara, gona, você tem que me enganar Eu sei que já quero ir embora, que não quer mais conversar Se é difícil me dizer, o que fez ou quis fazer Não vale nada, envolvi uma pessoa errada Sempre me senti sozinho, sem amor e sem carinho Nunca me deu atenção, não responda a razão Já sei, quis me poupar, não quis falar Que tem outro alguém no meu lugar Por qual motivo, eu não sei Mas quero saber Cara, cara, gona, você tem que me enganar Eu sei que já quero ir embora, que não quer mais conversar Se é difícil me dizer, o que fez ou quis fazer Não vale nada Não vale nada Envolvi uma pessoa errada Cara, cara, gona, você tem que me enganar Eu sei que já quero ir embora, que não quer mais conversar Se é difícil me dizer, o que fez ou quis fazer Não vale nada Não vale nada Envolvi uma pessoa errada Não vale nada Envolvi uma pessoa errada Vem meu amor, vem que eu te adoro Vem pra cá se entregar, vem pra mim É você que eu amo, é você por quem choro É você que está em mim, não me deixe Quero ser o seu namorado, não me deixe Eu te amo demais, meu amor Vem meu amor Vem que eu te adoro Vem pra cá se entregar, vem pra mim É você que eu amo, é você por quem choro É você que está em mim, não me deixe Quero ser o seu namorado, não me deixe Eu te amo demais, meu amor Eu te amo demais, meu amor Vem meu amor, vem que eu te adoro Vem pra cá se entregar, vem pra mim É você que eu amo, é você por quem choro É você que está em mim, não me deixe Quero ser o seu namorado, não me deixe Eu te amo demais, meu amor Eu te amo demais, meu amor Não me deixe Não me deixe Pode me deixar de vez Quanto tempo faz que não vejo você O tempo todo te amando, seu nome chamando Querendo o seu prazer Já que não posso mais te ter Vou tentar te esquecer É demais Viver assim Amar alguém que não Quer mais saber de mim É demais É demais Viver assim Amar alguém que não Quer mais saber de mim Não me deixe Quero ser o seu namorado Não me deixe Quero ser o seu namorado Não me deixe Eu te amo demais, meu amor Não venha mais Não venha mais Venha mais me ver Não venha mais Não me deixe Pode me deixar de vez Não venha mais Não venha mais Venha mais me ver Não venha mais Não venha mais Pode me deixar de vez Não venha mais Não venha mais Não venha mais Venha mais me ver Não venha mais Não venha mais Não venha mais Pode me deixar de vez Vou cantar de A a Z Pra falar tudo que eu quero De você A de amor B de beijo C de calor D de desejo E de encanto F de fixação Sensação G de camo H de história Da paixão I Insuportável Viver sem você J E jamais Vou te esquecer L Da lembrança Que ficou M Dos momentos De amor N Nada vai nos separar O Obrigado por ficar B De paixão que vai rolar G Quero sempre te amar G Da nossa realidade S S pode ser saudade T Te quero de verdade O de única Verde vontade 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 De te amar X e Z Eu não preciso nem dizer N Nada vai nos separar O Obrigado por ficar P De paixão que vai rolar G De paixão que vai rolar Quero sempre te amar G Da nossa realidade S S pode ser saudade G Te quero de verdade Rude e única Verde vontade G Nada vai nos separar O Obrigado por ficar P De paixão que vai rolar G Quero sempre te amar R Da nossa realidade S S pode ser saudade G Te quero de verdade O de única Verde vontade 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 de te amar X e Z Eu não preciso nem dizer A de amor Oh 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 Ai 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 É loucura É demais É amor É ciência, é feitiço É você Dentro de mim Estava carente sozinho Querendo um pouco de carinho Pra tudo mudar Mas você curou a ferida Arrumou de vez minha vida E me segurou Você foi a luz a saída Mas por favor não me complica É bom pra nós dois Pois seu ciúme doente Pode até levar a gente A nos separar Meu grande amor eu não vou te perder Escute aqui você tem que aprender Porque te amo demais Você é minha paz O meu sol de verão Minha louca paixão Eu te amo Quando o amor é amor é fatal Nasce um ciúme Nasce um ciúme Um desejo animal Porque eu te quero assim Como a flor no jardim Como um raio de luz Que clareia e seduz Incendeia Escolha Escolha esse meu coração É loucura É loucura É assim Quando o amor é amor é fatal Nasce um ciúme Nasce um ciúme Nasce um ciúme Um desejo animal Porque eu te quero assim Como a flor no jardim Como um raio de luz Que clareia e seduz Incendeia Escolha esse meu coração É loucura É loucura É demais É amor É assim Se é feitiço É você Dentro de mim Teu amor satisfaz Eu te amo Esse amor Esse amor É assim É loucura É demais É amor É assim Se é feitiço É você Dentro de mim Calcinha preta Volume 10 É que sou louco Louco, 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 louco Louco por você Louco que nem sei como dizer Meu amor Tudo que sinto por você É amor É amor É amor Tá certo, tudo bem Vai me deixar Quero ver quem vai sair No prejuízo Nem diz pra mim Que outro vai te dar Um amor igual Ou algo parecido Eu fiz tudo o que queria Você sabe muito bem Superei os meus defeitos Te amei como ninguém E agora vem dizendo Que vai desaparecer Que não pisa mais em casa Que não vai mais me querer Mas preste bem atenção Que a estrela do teu céu É só eu e mais ninguém Pergunta pro seu coração Meu amor Meu amor Não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar E a sua vida se perder É que sou louco Louco, 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 louco Por você Louco que nem sei como dizer Meu amor Tudo que sinto por você É amor É amor Tudo que sinto por você É amor É amor Louco, 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 louco Calcinha preta Volume 10 Mas preste bem atenção Que a estrela do teu céu É só eu e mais ninguém Pergunta pro seu coração Meu amor Não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar E a sua vida se perder É que sou louco É que sou louco Louco, 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 louco Louco por você Louco que nem sei como dizer Meu amor Tudo que sinto por você É amor É amor Tudo que sinto por você É amor É amor Tudo que sinto por você É amor É amor É amor Sou louco Sou louco Louco, 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 louco por você Louco que nem sei como dizer Meu amor Tudo que sinto por você É amor É amor Tudo que sinto por você É amor 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 E sonho meu amor Fica, espera Pra que fugir assim Do que ia acontecer Fala, briga comigo Diz qualquer coisa O motivo desse adeus Porque a saudade Mata A solidão Me sufoca Se dei mancada Me perdoa agora Fica comigo Baby, não vai embora Please don't go Please don't go Anque essa porta Me abraça outra vez E me diz que sou o teu amor Please don't go Please don't go Anque essa porta Me abraça outra vez E me diz que sou o teu amor Que sou o teu amor Gatinha da goza Fica, espera Pra que fugir assim O que aconteceu Porque a saudade Mata E a solidão Me sufoca Se dei mancada Me perdoa agora Fica comigo Fica comigo Fica comigo Baby, não vai embora Please don't go Please don't go Please don't go Anque essa porta Me abraça outra vez E me diz que sou o teu amor Please don't go Please don't go Anque essa porta Me abraça outra vez E me diz que sou o teu amor Please don't go Please don't go Anque essa porta Me abraça outra vez E me diz que sou o teu amor Please don't go Please don't go Anque essa porta Me abraça outra vez E me diz que sou o teu amor Please don't go Please don't go Ranca essa porta e me abraça outra vez E me diz que só Troca o dia e noite e vem Que estou sem ninguém E assim sigo louco e sem Ter você, meu bem Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém e te amar mais Hoje espero meu amor chegar Como a lua e o sol A lua e o sol Um amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Um sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Anjo azul Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém e te amar mais Hoje espero meu amor chegar Chega lá Como a lua e o sol A lua e o sol Um amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Um sorriso mais lindo Um sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Uma lua e o sol Teu amor tá dentro do peito Não esqueço jamais Não esqueço jamais Essa lua e o sol Essa lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol Um sorriso mais lindo Um sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Que é 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 meu redor Ai, eu fico aqui te olhando Não tenho paz, deixou alguém chorando Tarde demais, não sabe o que é amor Não, não dá, fica aqui, porque te amo E assim vou sofrer, muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor Não, não dá, fica aqui, porque te amo E assim vou sofrer, muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor Só você não vê, gosto de você Te gosto demais, sozinho Calcinho preta, volume 10 Ai, eu fico aqui te olhando, não tenho paz Deixou alguém chorando, tarde demais Não sabe o que é amor Não, não dá, fica aqui, porque te amo E assim vou sofrer, muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor Não, não dá, fica aqui, porque te amo E assim vou sofrer, muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor Não, não dá, fica aqui, porque te amo E assim vou sofrer, muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor Não, não dá, fica aqui, porque te amo E assim vou sofrer, muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor Calcinho preta, não, não dá, fica aqui, porque te amo Mas quero te amar, menos te perder Vezes mil é o amor, pra dividir com você Um e um são nós, eu e você é pra valer Dois e um são três, a gente vai se entender Quatro e cinco novas, fora eu nada sem você Dez, me rendam seus pés Um milhão de beijos quero dar na sua boca Sentir seu corpo quente e te ver ficando louca De um a dez você me conquistou, é nota cem Te quero só pra mim, não te divido com ninguém O nosso amor tem muito pra somar E nada, vezes nada vai poder nos separar O cálculo do amor é fácil de entender Tire a prova dos nove que aí você vai ver Um, dois, três Amor eu peço atenção pro seu coração Vontade de aprender e concentração Eu vou te ensinar a matemática da paixão Mas quero te amar, menos te perder Vezes mil é o amor pra dividir com você Mas quero te amar, menos te perder Vezes mil é o amor pra dividir com você Jesus O nosso amor tem muito pra somar E nada, vezes nada vai poder nos separar O cálculo do amor é fácil de entender O cálculo do amor é fácil de entender Tire a prova dos nove que aí você vai ver Um, dois, três Amor eu peço atenção pro seu coração Vontade de aprender e concentração Eu vou te ensinar a matemática da paixão Mas quero te ensinar a matemática da paixão Mas quero te amar, menos te perder Vezes mil é o amor pra dividir com você Mas quero te amar, menos te perder Vezes mil é o amor pra dividir com você Mas quero te amar, menos te perder Vezes mil é o amor pra dividir com você Pra dividir com você Calcinha preta Vezes mil é o amor pra dividir com você Ai, de quem foi a culpa Se o nosso amor acabou Não, não, eu não sei, amor Eu não sei, amor E acabou o amor Nós não temos mais O amor sincero Que a gente não soube guardar Mas quem sabe com o tempo A gente volte a se amar Ai, de quem foi a culpa Se o nosso amor acabou Não, não, eu não sei, amor Sofri Sofri Feito louco Quando eu percebi E acabou o amor E acabou o amor Mas quem sabe com o tempo A gente volte a se amar A gente volte a se amar O calcinha preta O calcinha preta O calcinha preta Nós não temos mais Nós não temos mais O amor sincero Que a gente não soube guardar Mas quem sabe com o tempo A gente volte a se amar A se amar A se amar A se amar Me pega, me ama Me rasga, me arranha Me mata de beijo E me chama de bem Te quero de novo Tô de alma limpa Me leva pra cama E me faz teu refém Teu refém Teu refém Calcinha preta Forno 7 Diga que você sente saudades Do meu corpo, minha chama Eu sei que não dá mais Pra segurar Estou faltando em sua cama O meu amor é tudo em sua vida Faz de mim o que bem quer Eu sou a coisa boa que te esquenta Toda hora você quer Mais uma vez Mais uma vez Estou te dando a chave Do meu coração Não deixe que se apague essa nossa paixão Mas precisamos de novo Se amar Mais uma vez Estou me dando um cheiro de carinho Estou aflando a pele Estou aflando a pele Explodindo Doido pra reinar em seu colchão Me pega Me pega, me ama Me rasga, me arranha Me mata de beijo E me chama de bem Te quero de novo Tô de alma limpa Me leva pra cama E me faz teu refém Teu refém Teu refém Mais uma vez Estou te dando a chave Estou te dando a chave Do meu coração Me pega, me ama Me pega, me ama Me rasga, me arranha Me mata de beijo E me chama de bem Te quero de novo Tô de alma limpa Me leva pra cama E me faz teu refém Me pega, me ama Me rasga, me arranha Me mata de beijo E me chama de bem Te quero de novo Tô de alma limpa Me leva pra cama E me faz teu refém Me pega, me ama Me rasga, me arranha Me mata de beijo E me chama de bem Te quero de novo Tô de alma limpa Me leva pra cama E me faz teu refém Me pega, me ama Quantas vezes quis me envolver Mas tenho medo de sofrer Tô me sentindo tão sozinho Calcinha preta Tá esplicarado o coração Louco pra viver uma paixão Entregar meu corpo de uma vez A você que eu amo tanto Corre pra mim Corre pra mim Tô te esperando Meu coração só quer você Só quer você Calcinha preta Volumitário Quantas vezes quis me envolver Mas tenho medo de sofrer Tô me sentindo tão sozinho Tá esplicarado o coração Louco pra viver uma paixão Entregar meu corpo de uma vez A você que eu amo tanto Teu olhar me faz querer Me entregar de novo inteiro Fazer tudo com você Quero provar do teu veneno Embriagar do teu prazer Embriagar do teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar do que eu te amo Não deixe a noite amanhecer Corre pra mim Tô te esperando Meu coração só quer você Quero provar do teu veneno Embriagar do teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Nessa loucura que é você Vem me abraçar do que eu te amo Não deixe a noite amanhecer Corre pra mim Corre pra mim Tô te esperando Corre pra mim Meu coração só quer você Quero provar do teu veneno Embriagar do teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar do que eu te amo Não deixe a noite amanhecer Corre pra mim Tô te esperando Meu coração só quer você Quero provar do teu veneno Embriagar do teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Minha Não deixe a noite amanhecer Com o pedaço Com o pedaço U Harrison Um beato Não deixe a noite amanhecer Minha